E aí galera, tudo bem com vocês? Bem, a gente vai se mudar É, a gente vai se mudar, só que Eu já falei isso em nenhum outro vídeo Só que esse vídeo ficou muito pequeno E eu descobri por que Eu tinha esquecido que quando eu gravo Eu tenho que Quando eu gravar e postar Eu tenho que ir lá no Mobizen Diletar um vídeo e fazer um outro vídeo Senão fica no espaço Eu esqueci de fazer isso Ok, então gente Se fizer a gente vai nos mudar Essa é a caverna Agora é a mudança O cara já me deu comida A gente fez a picareta Já tá quase acabando Ok, vamos Vamos deixar essa cama Não A gente vai nos mudar pra uma ilhinha Eu acho Pera Não, tem baraco não Falei pra ele Pega só o necessário Só o necessário Que a gente vai precisar Quando a gente se mudar E ela tem que pegar madeira Pra mim A gente faz o nosso barco Ai, tá aqui Eu não quero E o carvão sagrado Eu já vou deixar o carvão sagrado Eu não quero Eu não vou falar O carvão sagrado Mas tá bom Mas tá bom O necessário O carvão necessário A gente já tem Já tem uma distorção Eu acho Ok Nossa, tô chegando na data Quebra 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 De novo isso aqui Ok, Breno A gente tá com ele de novo Esqueci de falar isso O lobinho ainda está aqui A gente fez uma plantação Só que De semente também A gente fez de semente Agora a gente tem que quebrar Só o necessário Eu falei só o necessário Porque ela tá levando tudo Meus parabéns Ok, leva a tocha Leva a tocha Pra levar a tocha Leva os dois Leva os dois Olha aí Leva os dois Ok Nossa, a gente precisa Disse aqui Nossa, pegar tudo Pegar tudo Pegar tudo É a mudança É a mudança Vamos lá Cara, a gente levou A metade Pegar as tochas Travaxar Os carinha que vem Travaxar É muito estranho Oxe, tem um Tem uma casa aqui Pra mim Vambara Faz uma casa Ok, né Vambara O que que faz Um barco Nossa Como que faz um barco Ok Eu vou fazer uma madeira Nossa Eu esqueci completamente De como faz o barco Fazer um palito Uma pá também Que é um remo, né Agora só tentar achar Nossa, onde que tem Equipar Construção A glória Aí Aqui 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 Construímos o barco Vou fazer o meu Pera, tá atrapalhando Sai daí Não Vai embora não Vai embora não Vou fazer o meu Ok, agora a gente Já sabe que tem Construção E ali Me abandonar Quebra Quebra Eu sinto Quebra 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 Que eu não tenho nada pra falar agora A gente vai remar, 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 até achar alguma coisa Ai, tá pegando a cana já Vou pegar o baú Vai ser importante o baú Pera, a gente tem que fazer o barco Fazer mais coisa aqui Palito Como que faz o barco Barco, barco, barco Não tem barco Tem gente Vou fazer o palito Fazer uma pá Máquinaria Aqui Então por que eu fiz uma pá Não tô nem Fiz uma pá Vai, pega aí Estamos aqui Ok Ok Pega 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 aqui Droga Pega, 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 pega Pega, 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 pega Só chaco melo Só pega, pega, pega Ah, não Ok 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 Estamos aqui Ah, não Eu não sei o que eu vou falar Eu não sei nada Eu não sei Tá Vambora Ok Vamos lá Vamos lá Já fiz o meu barco Já fiz o dele Agora só esperar o dele Aê Vambora 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 Ele me siga ali Rapidão Ok Ok Vamos lá Vamos lá Vamos lá São os piratas Quase piratas Eu não sou de pirata Ok É a primeira vez que eu estou pilotando um barco Então no chão estou fazendo alguma coisa errada Eu estou nem a isso Ok 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 Estamos navegando Eu não sei por que eu estou cantando Tá melhor eu pousar Por que vai demorar pra gente achar uma ilha Tava loucosa A internet dele estava ruim Então eu deixo ele sozinho Então ele já está vindo É Achamos uma ilha Depois de dias andando Mentira Foi só 30 minutos Nós conseguimos Achamos uma ilha E não dava gravado Ok gente Achamos esse moço Vocês querem saber o que tem aqui É bem A gente achou Ouro E a gente A gente achou no poço A gente achou no poço Ali naquele poço Com o baú junto E o baú é chique Chique é chique Então eu vou pegar aquele negócio E não dá pra pegar Me dá Não Não O cara vai gastar Espera Só jura que não gasta Não vai gastar esse negócio Mano Tem um avestruxo Então não vamos mexer com avestruças Tem um monte de ovelha Quebra ali Mas a gente Já que muda Uma porta Tinha uma porta Que não precisava quebrar ali Ave mano Não tô nem aí Que é o seu negócio Quebra Também porque tá aqui Tá na pedra Por isso que o moço tava preso Ele não queria quebrar a janela Tá aí O moço Ok Vamos ver o que ele vende Ok Ok Adquirei pra Cucu Pro Cucu Cucu Hum Hum Tem um baú Tem um baú na sua frente mano O que que tá xingando O que que tá xingando Tá xingando Tem um baú na sua frente O que que Ok Aqui vai ser uma porta Então vamos arrumar essa coisa Quando a gente É Avestruz Um baú de avestruz Também porque ele vende um Porco cru Por que hein Vem Mas tá bom né Eu também Ele de infernalita Por que tu desquentou Essa porca Ah mano Ok Vamos nos três negocinhos aqui Depois de viajar Em 30 mil anos Mentira Mentira Ok Vamos lá Aqui Aqui Ok Três camas Quebra O joelho vai ficar naquela ilha Vem Como assim Por que Pô Tô arrumando a casa Ó mano Tô arrumando a casa Ok Ok Tá bom Tá Vamos arrumar essa casa Com os mavis Que a gente tinha Naquela casa Ok Pegamos tudo Pegamos tochas Pegamos Eu peguei tocha Eu peguei Nossa Vinte tochas Esse negócio Ok Temos uma porta A gente precisa De mais portas Vai 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 Ok 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 Temos duas Aqui Pega Pega Vamos lá Pega Pega Preciso de uma porta O que tem mais porta 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 Hoje tem porta Porta Só quero uma porta Só Eu não quero Pode Quer Aqui Porta Que seja de Madeira É Lacha Madeira Madeira mesmo Tá sério Madeira Ok Ovelha negra Sem foto Sem foto Olha aqui Olha aqui Ovelha negra Tá Tá aí Tá aí Tá na casa Ué Nossa Minha percadete já tá quebrando O que vocês falaram pra mim fazer Minha bachada tá quebrando Minha pá tá quebrando Isso aqui não tá quebrando Que eu quase não uso Isso aqui também não uso Tá tudo quebrou Tá tudo quebrou O que eu faço Ok 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 Eu não sei o que eu falo Eu não sei o que eu faço Se a gente só tá pegando madeira Pegando madeira Para a gente fazer uma porta E fazer É 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 Ó Minha raga Tira do poço Sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai daqui Tá né Construir a parte Depois Já Ok Beleza Ok Você não sabia Sim Sim A gente ajudou nada Sim Sique Sique A gente tava andando aqui na Negócio Só que a minha mãe tava expirando Aí É Eu não quis gravar A gente achou uma melancia Eu Fiz um negocinho de melancia Também de melancia Eu peguei as canas Eu peguei coisa Peguei coisa Eu fazer uma casa de De pedra Mas quando a gente achou A gente deixou 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 A gente vai prender Esse moço Também Coloca aqui Coloca aqui Aqui Agora só deixa o moço lá Ó moço Quando a gente troca ele vira Vira Vamos lá Clica Bora 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 Aê Perfeito Aê O que que tá fazendo O cara ligou a voz Pera aí Por que Tu É Tu fechou o cara Por que Tu fechou a cara Por que Tu Ok Tua voz Tá toda Fugada Ok 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 Eu acho que cês não viram Eu tenho certeza cês não viram Mas Ele ligou a voz Tá Ele ligou a voz Ok né Ok Então a voz tá bugada Pera aí Não faz um negócio aqui primeiro Faz um negócio Pera Fala alguma coisa Pera Fala alguma coisa Ok 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 Tô 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 Quando tem água nesse negócio? É o que, né? Vamos fugir do hospital. Ok. Ok. Coloca aqui. Como? O que? O que? Espera. O que ele está gravando? Ele disse sim. O que tu fala, meu amigo? O que você fala? Ok. Falou sim e falou calado. Belep. Bom, eu só vou ficar com um negócio em aberto se ele falar alguma coisa. Mas não vai entender nada, mais ou menos? Exatamente. Isso foi isso. Acho que vocês não ouviram. Com certeza. Mas ele falou, tá? Um, dois. Ok. Tem alguma coisa aqui. Tem alguma coisa aqui. Ah. Um buraco. Um buraco. Um buraco. Um buraco. Isso aqui era ferro. Ah, pera. É, pera. Esqueci que eu tava gravando. De novo. Porra, porra, porra. O que que é isso? O cara fez, ausiça. Mano, eu tenho Ok Precisamos caçar alguma coisa Tipo me caçar, vamos embora A sorte de mim, a sorte de mim Ai, meu Deus Ai, eu acordo daqui Eu acordo daqui A gente dormiu, eu esqueci Como? Caraca Pega 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 Olha pra cima Caraca Vou ser fraquinho O cara não tá entendendo Essa hora que acabou de acontecer Mas eu quero morrer Mas eu morri Cadê o cara? Assim Ok, o cara perdeu Como se caçar Maravilha Se eu acertar, dá like Ah, não Na verdade nem fiz isso Não dá quase like Todo dia Eu acho O cara não sabia Eu tinha certeza Eu tinha certeza A veste trouxe Que eu tô dizendo Minhas coisas Dá minha lança Dá a lança Dá a lança Minha lança, minha lança, minha lança Agora Agora pega Meu Deus Foi muito longe Pega Você tem ele Protege o ovelha Protege o ovelha Já sei Já sei Mano, eu tive uma última ideia Nossa, última ideia Pera aí, gente Eu disse isso Bem Vai ser uma competição Quem vencer Não vai perder nada Mas quem morrer Vai tirar A sua coisa Mais preciosa Não É pra cá É pra cá É pra cá É pra cá Trê Minha vez Ah, meu Deus Minha vez Hum Acho que eu vou ganhar Uh Lança é longe Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora Vambora Aqui Aqui o seu Aqui o seu Cadê o meu? Cadê o meu? Mano, eu fui muito longe Nossa, mano Cadê o meu? Meu até sumiu Cadê o meu? O meu sumiu O meu sumiu Cadê o meu? Eu vou achar o meu Eu ganhei Eu ganhei Eu ganhei, gente Eu ganhei Eu esqueci que eu não tinha pausado Eu ganhei Eu ganhei Espera Eu morri na lava Que lava? Mano Mentira Que lava O cara morreu na lava Onde tem lava? Chegando, chegando Ah, mano E agora Ali é lava Nossa, mano Tá aqui Tá aqui Mano O cara morreu na lava O cara morreu na lava Pinsando Caraca Ah, mano Ah, mano Mano O cara é esse... Pera Pera Nossa, mano Tô com muita dor Pera Tô com coisas Tô com coisas Tô com coisas Não, não Eu te dei uma placa Eu te dei uma... Ah, mano Eu ia falar pra ele dar os litros Não Eu ia... Eu ia falar pra ele que... Pra ele botar os litros no baú Pra ver E você só decidir O que a gente... O que a gente ia jogar fora O cara se matou Não O cara morreu sem querer Mano Nossa Nossa, mano Tô com muita dor De ele Mônica Pera Perfeito Pronto Agora só tem essas coisas Aqui Pra Música Pra Descer Ok Começou Um Negocinho Um Lá Vestruz Tinha coisa Que eu não sabia Maravilha Nossa Que sorte Que sorte Que nós dois Dormimos ali Nossa O cara virou Um negocinho De novo Eu não sei Como ele faz isso Lá Lá Vestruz Lá Vestruz Morra Vestruz Ela é na taga Que tá olhando a selvagem Então toma Ok Ok Eu não sei mais o que eu falo Eu não sei mais o que eu falo Vestruz Seja com Eu não sei mais o que eu falo Vestruz Como ela é assim Porque eu falo Vestruz Quem é uma gosh As olhade ? Hoje eu mando outro especial Ok, mando outro especial Por que mando outro especial? Com essa menina surge, meu Deus Ok Eu te odeio Ai, ai, ai Eu sou um bichinho Eu sou um bichinho Eu sou um bichinho Eu sou um trolley Ia Ia ser Espera, espera, gente Ok, gente Não vai ser o título Agora não vai ser mais a mudança Vai ser a perda de itens, mano Eu tinha tanto item A gente tinha tanto item Mas não assim Ah, perdi itens Vamos parar Ai, meu Deus Espera aí Primo Vem aqui fora Rápido 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 Vambora Ela não vai sobreviver Não vai ser mais a mudança Não vai ser mais a mudança Mãe Pão boy 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 Cadê minha plantação de cana? Preciso da minha plantação de cana Aqui, plantação de cana Eu queria ser mato Ah, matar o velho, então É preciso Tem comida Morra Vinte Valeu Eu vou mudar essas canas Espera Nossa, o cara tinha Nossa, o cara tinha uma O cara tinha uma pica dentro de ferro E o cara perdeu a pica dentro de ferro Nossa, mano A gente só vai Nossa Caramba, tá falando O que aconteceu comigo Eu só tô entendendo isso Nossa Agora, gente A gente ia fazer isso mesmo A gente ia fazer uns negócios Mas Agora que ele morrer A gente vai ter que esperar Esperar Até ele conseguir alguma coisa De novo É maravilha essa série Não Cactus não Não é nada de Cactus Na verdade, nunca Eu gostei de ter um Cactus Eu nem sei se a gente tem um Cactus Eu não Espera, a gente tem um Cactus Onde tá esse Cactus? Eu sei lá A gente tinha um Cactus No ano de hoje Não pergunte-se por que A gente tinha um Cactus A gente tinha um Cactus Pega, pega Olha o que eu pego Espia Eu sarei Caraca Pronto É o que? É o que? Não ganha nada Não Pé, mãos Obrigado Eu tô com fome Eu não quero ficar com fome Cuidar com Cactus Não tô me cuidando não Eu sei que não tô me cuidando Não tô me cuidando não Vou voar Vou voar Isso é voar Isso não é hack Isso não é no jogo Tá? Tá no próprio Tá no jogo Tá? Minha das folha é muito alto Nossa Tira essa montanha Com a bolha Metade dos negócios Pronto Ok? Oh não A gente não subiu tudo E o cara vai subir Primeiro do que eu Não, não, não Ok? A gente tem bloco Eu sei que a gente tem bloco Sete blocos Pega, pega Pega, pega Pega Ok Vamos subir essa montanha Nossa, tinha uma ideia Uma outra competição Só que a gente não vai perder nada Desce, pera Fica aí Já sei Já sei Já sei Pera, pera Pera Já sei, já sei Pera Ok